Já foi sancionado e já está valendo um novo teto de 140 mil reais para isenção de IPI E a gente entra em uma sequência de vídeos onde eu comento com vocês quais carros e quais montadoras estão disponibilizando essas versões para as pessoas com deficiência E quais descontos estão sendo ofertados, sempre dando prioridade para as montadoras que estão oferecendo o bônus de montadora E hoje é dia da gente falar de um SUV, que na verdade se enquadra mais como um crossover, né? E hoje nós vamos falar sobre o preço dessa máquina para as pessoas com deficiência E fazer a análise da diferença de versão para versão que está sendo ofertada com IPI Mais o bônus da montadora Tudo isso logo após rodar a vinheta Então vem comigo até o final que vale a pena, hein? Fala pessoal, primeiramente eu agradeço a sua audiência Nós iniciamos mais um vídeo aqui no canal que traz notícias diárias para você sobre o meio PCD Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, é totalmente grátis E você recebe na tela do seu celular todas as atualizações do segmento Pois é, a Peugeot divulgou a tabela de preços do Peugeot 2008 E sem muita enrolação, vamos ver se dá negócio esses preços para o público PCD Começamos pelo Peugeot 2008 na versão Alure Pack que custa R$ 105.990 Porém, ao público PCD ele vai sair por R$ 84.490 O que dá um desconto de R$ 21.500 Convenhamos que olhando o desconto bruto É um valor bem significativo ali que foi reduzido Essa versão já vai vir com airbags frontais e laterais Freios ABS, câmara de ré As lanternas traseiras vêm com as guias em LED Rodas de liga leve de 16 polegadas Aerofólio traseiro em preto brilhante Ar-condicionado manual Volante em couro Central multimídia com 7 polegadas Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters Comandos no volante E o piloto automático É uma opção bem interessante Tendo em vista que mesmo sendo um crossover E não tendo todo aquele espaço interno de SUV Já dá uma boa melhorada se a gente for fazer uma comparação com algum hatch E claro, que já vem bem equipado pelo preço Depois nós temos a versão Griff THP Que custa R$ 118.890 Com as isenções e o bônus Ela sai por R$ 99.900 Totalizando R$ 18.900 de desconto Inicialmente a gente já percebe que o desconto da versão Griff É menor do que o da Aluri Mas enfim A Griff vem com os mesmos equipamentos da Aluri Só que com adicionais como Airbags de cortina Ar-condicionado de duas zonas Teto panorâmico Sensor de chuva e luz Sensor de estacionamento traseiro Bancos em couro Sistema e controle de tração Luzes de curva Acabamento em Black Piano E na versão Griff a motorização é a 1.6 THP E aí? Na sua opinião, qual seria a melhor versão? Falando de custo-benefício Comenta aí para eu saber E sim, são só essas duas versões do carro Não esqueça de se inscrever no canal Para não perder todas as opções de carros Para pessoas com deficiência A gente está postando vídeos diários Dois vídeos por dia Um à tarde e um à noite Comentando sobre tudo o que está rolando no mundo Automotivo Para as pessoas com deficiência Bom, a gente se vê novamente amanhã Então aquele abraço E não vai esquecer 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 E não vai esquecer